Olá, sou Mariana Dutra, sou médica, vim da cidade de Presidente Bernardes, interior de São Paulo, e aqui hoje é a minha terceira compra na Contourline, e a gente gosta muito da empresa, não só o jeito que eles vendem para a gente, mas a assistência, a preocupação de mesmo depois que eles finalizam uma compra, eles estão sempre ligando, e aí tá tudo bem, como é que tá, tá vendendo, não tá, tá usando protocolo, então essa confiança, essa troca que a empresa tem com a gente é muito boa e fez a minha clínica estar com eles já nessa terceira compra de máquina, com as tecnologias. Receber o convite do Prime Day foi uma grande surpresa, a gente ficou muito feliz com esse convite, então vir até a empresa, conhecer a empresa, como a máquina é montada, isso mostra pra gente todo o cuidado que a empresa tem, com todos os setores, e o Prime Day tem sido um dia muito legal porque a gente pôde conhecer toda a empresa, aprender as técnicas, ver todo esse carinho que a equipe tem com a gente, desde você chegar, né, da emissão da passagem, de buscar a gente no aeroporto, né, de estar sempre, ter um mimo a hora que a gente chega, a hora que a gente chega no hotel, então assim, tem sido bem legal, é, a gente tá indo embora levando muita experiência positiva desse dia. Obrigado. 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 Obrigado.